Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária, Srs. Secretários. Trago a este debate a falta de acessibilidade dos Conselhos de Sinfens e Rezende. Sabemos que o Orçamento de Estado 2021 apresenta uma forte componente no investimento público. Ainda assim, quero relembrar alguns investimentos necessários para esta região do Distrito de Viseu. Sinfens é um Conselho do interior norte do Distrito, com deficitárias acessibilidades e cuja população em autarquia vêem a sua reivindicação constantemente adiada, situação que compromete todo o desenvolvimento daquela região, desde a criação de emprego, fixação da população, rede de transportes, inclusive a fixação de médicos. Pese embora o notável esforço desenvolvido pela Câmara Municipal na criação de medidas de apoio no setor empresarial e à economia local, às famílias e no combate ao desemprego. A ligação de Sinfens A4 via Barragem do Carrapatelo, Mesquinhata e Marco de Canaveses é uma obra urgente e reclamada não só pelo município de Sinfens, mas também pelos municípios de Baião e Marco de Canaveses, dado que esta ligação é fundamental para melhorar a qualidade de vida e de circulação da população, dinamização do turismo, fixação e viabilização de empresas. Já passaram cinco anos desde que o prolongamento da Estrada Nacional 211 entre Quintã e Mesquinhata e Marco de Canaveses foi lançado para projeto de execução. Na altura previa-se o começo da obra para o início do verão de 2016. Não só não aconteceu nesse ano, como volta agora em 2020 a ter de novo contratempo na sequência de um estudo de impacto ambiental realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Tal situação é lamentável, uma vez que esta obra é fundamental estrutural para a valorização e desenvolvimento do território. Do mesmo modo, o município de Rezende tem vista viada a construção de uma nova ligação à Ponta Agnida, obra reclamada desde 1985. Assim questiona o Sr. Ministro sobre o ponto de situação destes importantes investimentos para esta região. Muito obrigada. Obrigada.